Como é que tá por aí, hein, Barão? Ah, tá um friozinho gostoso, viu, Roberta Russa? Antes falava assim, ah, Nova Iorque faz um frio danado, tal. Ah, galera, 8 graus agora, hein? 8 graus aqui em Nova Iorque, o pessoal aí no Brasil passando sufoco. A previsão de mais de 300 graus hoje pra boa parte do país. Negócio impressionante, né? A gente brincava, falava só de 200, 300, né? Ah, 50 graus. 50 graus já é uma realidade, né? O pessoal tá sofrendo isso dia sim, dia também, no Rio de Janeiro, recorde, temperatura. O Rio pode ter calor 13 graus acima da média, né? Bater recorde com outras capitais. É um negócio impressionante, né? Você olha aquele mapa do Brasil, né, que os meteorologistas fazem nessa época de calor extremo, tá tudo vermelho, né? O Brasil inteiro ali, Paraná, São Paulo, Minas, Bahia, Rio, Espírito Santo. Você pega Goiás, Centro-Oeste inteiro, né? Negócio maluco que o tempo tá fazendo no nosso país. Daqui a pouco, inclusive, o doutor Álvaro vai trazer mais informações, mais detalhes. O IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, ampliou o alerta de grande perigo. Eu sei que muita gente leva na galhofa nessa história, porque, enfim, calor, todo mundo tá mais ou menos acostumado, mas é um calor diferente, que vem fora de época, é um calor atípico, é um calor que precisa de atenção, de cuidados. Então, daqui a pouco, o doutor Álvaro vai contar pra gente. Se tiver alguma dúvida, manda pra cá. Tem o e-mail, o famoso e-mail, ouvinte, arroba, bandeniosfm.com.br. E tem o nosso WhatsApp, é 11-999-59200, 11-999-59200. Manda sua dúvida pro doutor Álvaro, porque não é uma época normal. É uma época difícil e, a partir de agora, cada vez mais difícil. Ontem a gente falava, na abertura aqui do nosso Band News Station, sobre a falta de projetos, a falta de ideias, a falta de possibilidade de mudança em todos os âmbitos dos municípios, estados, no âmbito federal. Não há nenhum projeto pra tentar, de alguma forma, amenizar os efeitos do clima. Estava acompanhando as últimas notícias, por exemplo, no Pantanal, 13 dias seguidos com 2 mil focos de incêndio. Isso só no mês agora de novembro. A estiagem, é o calor. Você vai pro norte do Brasil, ainda aquela seca inacreditável, histórica, no Amazonas, impressionante. Aí você pega o sul com a chuva mais forte dos últimos anos, com mortes e tudo mais. Enfim, uma tragédia, uma tragédia. E a história da energia elétrica, né? Tá acontecendo, nesse momento, um fenômeno na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque tá rolando uma CPI por lá pra investigar a companhia responsável pelo abastecimento de energia, a Enel. E aí o que acontece? O presidente tá lá, prestando depoimento, e acabou a luz, simplesmente assim. E tá acabando a luz tudo quanto é lugar, porque o consumo tá muito alto. Então você não tem uma estrutura pra suportar esse tipo de situação. É um terror, é um terror. E a situação pode piorar, e tudo indica que vai piorar. Acabou de ser uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, souberta de um professor chamado Peter Becker. É um professor de uma universidade na Virgínia, uma universidade chamada George Mason. Ele é o responsável por alertar, né? Sobre atividades solares que possam prejudicar a tecnologia no mundo. E ele disse que poderemos ter um apocalipse da internet no ano que vem. De acordo com o professor Becker, há uma enorme tempestade solar que pode afetar todo o planeta, e a internet pode simplesmente ser derrubada. Ele disse que a fase mais intensa da tempestade será no ano que vem, o ano de 2024. A expectativa dele é que entre 18 a 24 horas antes vai ser possível prever quando de fato essa onda solar mais forte vai chegar ao planeta. E além da internet, a rede elétrica, cabos de fibra ótica, sistemas de navegação como GPS, satélite, equipamentos de comunicação, também podem sofrer danos. Ou seja, a gente está falando de uma gama gigantesca que pode ser afetada. Em primeiro lugar, evidentemente, a saúde das pessoas. Em segundo, a parte do clima, né? Com seca, com incêndios, com problemas de chuva forte também. E a outra, toda essa parte de infraestrutura, com energia elétrica, com internet, cabo de fibra ótica, que pode ir para o espaço. E, insisto, não tem nenhum plano de prevenção, não tem nenhum plano sendo pensado de tudo que a gente vai encontrar a partir de agora e já está encontrando no dia a dia, o que é uma pena. Daqui a pouco a gente vai falar com o doutor Álvaro para trazer mais detalhes e você pode mandar sua mensagem para cá, Robertinha.